Fala galerinha, aqui o Diego do canal Anime Tensi e irei falar bem rapidamente sobre o que eu tô achando de Violet Evergarden E bem, eu tô achando chato, basicamente é isso Eu sei que o visual do anime é lindíssimo, não tem do que falar, o visual é muito lindo O designer de personagens são muito bonitos Só que em si a história tá meio chatinha né Mas podia ser um pouco melhor né Tinha um hype muito grande, eu ainda bem que eu não tinha um hype muito grande Então eu já fui assistir sem esse hype grande, senão eu iria me decepcionar pra caramba Mas não, eu não tinha todo esse hype, então eu não tive uma decepção tão grande Mas, mas eu tinha um hypezinho né, tanto que eu ouvi o Marco falar lá no canal dele Mas eu achei meio fraquinho a história, achei meio, algumas coisas meio batidas Mas, 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 eu tenho bastante mais nesse vídeo né Espero que melhore, eu assisti até o episódio 3 Tem ali, mostra a Violet, ela acabou uma guerra que praticamente não deixou sequelas na cidade onde ela tá Não tem sequelas de guerra praticamente, você não vê nada assim O povo tá muito bem obrigado, não tem muito problema Pelo menos não mostra isso inicialmente E ela é levada pra ser adotada por uma família de um Uma família que tinha um soldado na guerra que morreu, que perdeu o filho Que quer adotar ela e ela não tem os dois braços que ela perdeu na guerra E ela tem braços biônicos e eu acho muito do e esquisito isso Ah, é muito esquisito mesmo, um dos problemas cara Não sei se eu reparo uns negócios que eu acho meio chato Eu sei que tem anime que eu não reparo tanto Mas eu achei meio estranho, ela tem um, um, todos uns braços foda É, uns braços com uma articulação muito boa Uns negócios assim, esses braços de ferro, sei lá, que o material que é que eles fizeram os braços dela Que são muito bons, você vê que o bagulho mexe tudo, é muito preciso Algo que a gente não tem hoje em dia E pela época que se passa o anime também não deveria ter Porque eles escrevem de máquina de escrever Mas eles tem tecnologia pra criar um puta de um braço com movimentos precisos E é um bagulho que eu não entendo É mais ou menos aquele braço do Fullmetal Alchemist Porque lá no Fullmetal Alchemist O Edward, Edward, ah, não lembro o nome do carinha lá O Fullmetal, na verdade, ele tem um braço, um braço foda Aí você pensa assim, ah, mas ele criou um mundo de fantasia E eles usam alquimia, sim Mas se eles usam alquimia, ele pode fazer um braço usando alquimia com ferro Porque ele tem que levar o braço dele pra menina lá Que é uma mecânica que embarra médico Pra fazer o braço e fazer modificações no braço Se ele mesmo, às vezes, em alguns episódios ele modifica o braço dele usando a alquimia Mas isso é coisa pra outro vídeo Mas então, eu achei, cara, eu tô assistindo Eu achei muito boa Como eu disse, a animação é boa, o design é bom, é tudo bom As músicas são um pouquinho meio chatas Porque tão sempre representando como se Todo mundo estivesse morrendo Muita agonia no anime E eu não entendo o motivo de se colocar tanta agonia Eu sei que a Valet tá sendo de um processo de trauma lá Ela quer encontrar um tal de Major Que tem alguma importância pra ela Porque falou que ama ela E ela não entende isso Porque ela é uma arma Como o cara falou no segundo episódio E eu não sei se ela é uma arma É um humano Ou se ela é um robô Eu não consegui pegar isso Pode ser que ela seja um humano Eu creio que ela seja um humano Que ganhou uns braços foda Porque se ela fosse um robô E ia ser mais estranho ainda Um puto, um robô avançado Um robô lindo daquele lado Top Um robô que eu queria ter aqui em casa Mas... E num mundo onde só usa a máquina de escrever? Né Não dá pra entender Mas o que eu quero dizer é que Realmente a história ainda não me pegou Eu não achei a história tão boa Passou do terceiro episódio Tem a regra dos três... O terceiro episódio basicamente foi o que eu mais gostei Tem a regra dos três episódios O terceiro episódio geralmente dá um plot O bagulho e muda tudo Mas... Não Não aqui, né? E bem... Eu espero que melhore Vou continuar assistindo Não vou parar Por causa de eu não estar gostando Pelo menos ainda Até porque esse anime eu acho que vai ter 24 episódios Espero que eu comece a gostar antes de terminar E... E bem... Era isso mesmo Eu espero gostar desse negócio aí de... Escrita fantasma Que provavelmente o anime vai ser só isso Basicamente Vai ter flashbacks do passado dela Espero que tenha uma boa explicação Pra ela não ter sentimento nenhum Se ela for uma humana Espero que tenha uma boa explicação Porque... Pra ativerem todo mundo que vai pagar São pessoas normais A não ser que ela foi pegada Desde criança Criado Pra ser uma máquina de matar E... Aquelas histórias lá Que já... Né Né Não convence mais ninguém Mas eu realmente espero gostar desse anime Porque eu quero gostar Mas tá difícil Muito obrigado a todos Até mais